Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui as orientações, tá? Então, prestem bastante atenção. Estou brincando, meu amor. Vocês podem tirar dúvidas, tá? Vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa, tá? Mas, enfim, eu vou tentar explicar aqui o mais detalhado possível para que não fiquem dúvidas, tá? Essa parte aqui vai ficar gravada, a parte das orientações vai ficar gravada para vocês, para vocês poderem tirar, no caso, se ficar alguma dúvida, vocês poderem tirar depois, tá? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo teste de história, certo? Bom, primeira coisa, gente. No teste de história, pessoal, vai ser normal, tá? Nosso teste será amanhã, quarta-feira, às 18 horas, tá? Às 6 da noite. Eu vou mandar o link e vocês vão ter aí até às 20 horas para fazer o teste, certo? Vai ser normal. Serão seis questões, se eu não me engano, questões abertas e fechadas, tá? Então, já se atentem para isso. O assunto sobre independência dos Estados Unidos, um assunto facílimo, muito top, né? Ali, muito até legal, interessante de você acompanhar, tá? E aí vocês vão ver, né? Vou mandar o link lá para vocês poderem fazer, certo? Bom, com relação ao teste de história, não tem muito o que comentar. Só tem dois detalhes. Isso eu quero falar para vocês aqui, deixar bem claro. E, galera, isso me estressou bastante, porque sempre eu digo isso, mas as pessoas ignoram. Então, a partir de agora, vai ter consequências, tá? Primeira coisa importantíssima. Tá? Quando vocês entram para fazer o teste, a primeira coisa não é nenhuma questão. A primeira coisa que tem lá é o quê? Escreva abaixo o seu nome completo. Tem gente que me manda apelido, tem gente que me manda abreviação, tem gente que me manda só o primeiro nome, e até tem alguns que dizem assim, a pessoa não conhece quem é? Pessoal, vamos pegar a Vitória, por exemplo. A pessoa conhece, mas ele não vai saber. Ele quer muitos nomes iguais, praticamente. Vamos lá, gente, vamos lá. A Vitória, por exemplo. Vitória não tem só aqui no oitavo ano. Tem Vitória no nono ano, tem Vitória no sexto ano, certo? Então, e outra. Vocês sabem muito bem que eu trabalho em outra escola com mais sete turmas. Então, Vitória é o que não falta na minha vida. Claro, nenhuma é igual a Vitória aqui, né? Nenhuma está no local do meu coração que a daqui está, mas são muitas Vitórias para me lembrar. Certo, gente? Então, galera, nome completo. Vou repetir, porque às vezes eu posso dizer que assim, eu tenho falado em grego, porque eu sou fluente em grego, romano. Às vezes eu confundi. Vou falar de novo. Nome completo. Não é apelido, não é abreviação, não é primeiro nome apenas. É nome completo. Certo? No final da aula eu comento, viu, Emily? Essa questão, viu? É interessante o que você perguntou. Está no final da aula eu comento. Viu, gente? Então, resumidamente, vou falar do, porque pode ser o que eu tinha falado agora em Aramaico, sem querer, né? Porque como eu sou muito fluente, às vezes eu falo em outra língua. Vou repetir. Nome completo. Se eu pegar alguma prova que tenha só o primeiro nome, vou repetir, se eu pegar alguma prova que tenha só o primeiro nome, eu coloco, eu anulo a prova na hora. Certo? É zero automático. Ok? Acho que ficou claro isso aqui. Segundo ponto que eu quero comentar sobre o teste de história. A questão do envio. Tem pessoas que estão me enviando duas vezes. Às vezes, eu entendo que às vezes é porque a sua internet está ruim, se está com algum celular que está travando, está com algum problema, e você fica preocupado de não ter enviado. Aí você faz de novo e envia. Gente, caso isso aconteça, envia apenas uma vez. Aí você manda a mensagem para mim. Professor, confira, por favor, se a minha prova foi enviada. Mas, claro, não é todo mundo para fazer isso, não. É só se realmente você está com algum problema na internet ou você ficou na dúvida se a prova foi enviada. Gente, eu vou lá e vou conferir. Obviamente que eu jamais serei injusto com vocês. Eu não vou cancelar uma prova de vocês. Vou colocar zero numa prova de vocês. Se eu ver que foi algum problema na internet, se eu ver que foi alguma coisa plausível. Certo? Eu acho que está claro isso aí. Então, o nome completo e, quando forem me enviar, quando forem me enviar, enviam uma vez só. Certo? Então, no mais, é isso com relação à prova de história. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida com relação ao teste de história. Então, vamos agora para a segunda parte. Teste prático de arte. Gente, olha só. não é um trabalho. Tá? É um teste prático. Vocês estão comigo desde o sexto ano. Sabem muito bem que, geralmente, normalmente, quando nós estamos presencial, eu faço teste prático. Não é? Sim. Os nossos testes de arte são práticos e não teóricos. Os últimos, agora, têm sido teóricos porque estávamos nos adaptando, a questão das aulas online e tal. Mas, normalmente, são testes práticos. Certo? Outro detalhezinho que você deve lembrar. Vai valer de zero a cinco pontos. Não é cinco garantido. É de zero a cinco pontos. Então, vocês têm que fazer o máximo que vocês puderem para ficar bem feito o trabalho. Obviamente, que eu não estou esperando aqui um trabalho super, hiper maravilhoso dos céus. Não é isso. Mas, cara, quando vocês se esforçam para fazer algo, vocês conseguem fazer bem feito. Tipo vocês, quando vão mentir para os pais de vocês. Vocês têm uma criatividade fantástica para mentir. Pega essa criatividade e coloca no trabalho para você ver como vai ser bom. Então, vocês têm até quinta-feira para fazer, gente. Alguns, como o Matheus, eu achei até, apesar de ele ter mandado um pouco antes do prazo, mas, cara, sigam o exemplo do Matheus. Eu tenho certeza absoluta que teve gente que nem começou a fazer ainda. Eu tenho certeza absoluta que nem começou a fazer ainda algumas pessoas, tá? Então, gente, façam antes, tá? Façam com antecedência. Vocês têm até quinta-feira para fazer, tá? Mas não deixem para fazer de última hora. E tem coisa reciclável também. Pronto. Então, não deixem para fazer de última hora, cara. Porque quando você faz de última hora, você só faz caquinha, né? Você só faz caquinha. Eu vou chegar lá, viu, Carlos? Calma aí. Eu vou chegar lá nessa parte, tá? Calma aí. Viu, gente? Então, o assunto, o trabalho, né? Vai valer de 0 a 5 pontos, porque são os 3 pontos de teste mais 2 pontos de trabalho, tá? Então, vamos lá. O assunto de arte é sobre textura, tá? Sobre textura, ok? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai tentar, gente, expor várias texturas. E eu comentei com vocês, passei mais de 20 minutos falando sobre isso. Na aula passada, eu comentei com vocês que uma das maneiras tradicionais é aquilo que a gente fez ano passado. É pegar uma folha em branco, colocar em cima de algo e riscar com um lápis ou uma caneta. E se isso vai fazer, isso é do ano. Isso. Mas só que se a gente já fez, né? Então, não é legal fazer de novo. Então, o que foi que eu falei para vocês? Primeira dica. Gente, nós temos aí o Google. Nós temos aí o YouTube, tá? Ô, Emily, se preocupe não, meu amor. O meu método de avaliar geralmente é diferente, tá? Se preocupe não que só vá por mim, tá? Não vá muito lá pelo cronograma, não. No caso, para as outras, sim. Para a minha disciplina, não. Vamos lá, gente. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, cara, pesquise no Google. Eu falei isso para vocês semana passada. Dei uma pesquisada no Google. Ou, sei lá, tenho ideias com algumas pessoas. Conversem entre vocês mesmos aí no... No grupo, no WhatsApp. Ficaria perfeito, Vitória. Excelente ideia. Já achei top, já de agora. Certo? Pode fazer. Viu, gente? Cara, conversem entre si para vocês terem ideias, para vocês compartilharem ideias, tá? A dica que eu dei, e aqui é uma dica, não é uma imposição. Não estou mandando fazer dessa maneira. É uma dica. Eu falei assim, ó, gente, vocês podem pegar uma tábua, vocês podem pegar um papelão, alguma coisa, alguma superfície, para que em cima dessa superfície você coloque várias texturas. Ficaria muito legal. Por exemplo, quais são os... Gente, se você olhar ao seu redor, você vai ver que tudo tem textura. Areia, pó de serra, pedra, grão de feijão, pó de café, enfim, roupa, enfim, cabelo, cara, tudo isso é textura. E aí eu comentei com vocês, eu dei uma dica maravilhosa para vocês também na aula passada. Dica não, né? Isso é quase que obrigatório. Gente, revejam as aulas sobre textura. A gente incluiu, acho que a gente até concluiu, não foi, pessoal? O assunto sobre textura. Foi, a gente já concluiu, sim. Já concluiu. Gente, revejam as aulas sobre textura. Lá eu dou muita dica. Lá eu dou muito exemplo de textura. Então revejam as aulas, cara. Porque vai ficar muito fácil de você fazer esse trabalho. E aí o que foi que eu falei? Gente, em cima de uma plataforma, de uma superfície, pode ser uma tábua, pode ser um papelão, pode ser, enfim, o que você achar melhor, em cima de um balcão. Coloca ali, espalha ali, coloca ali várias texturas diferentes. E aí, qual é o terceiro passo? É você gravar o vídeo mostrando as texturas que você escolheu. Entendeu? Então o que é que você vai ter que falar no videozinho? Gente, não é um vídeo longo. Um minutinho e meio, dois minutinhos, três minutinhos de máximo ali já tá bom. É só um vídeo, o que é que você vai falar no vídeo? As texturas que você separou. Ah, eu separei aqui, bom dia, meu nome é fulano de tal, do Itavoona, vou expor aqui o meu trabalho sobre textura. E aqui eu separei em cima de uma tábua, eu separei grão de milho, separei café, separei areia, separei pedra, enfim. Gente, aqui são exemplos de o que você pode fazer. Não é pra que você tenha que fazer desse jeito que eu tô falando. Ô Raílio, meu amor, eu acho que desenho, não tem como você fazer um desenho com textura. Porque querendo ou não, até um desenho com textura, quando você passa a mão, a folha está lisa. Certo? Então a textura da folha continua a mesma. Mas pode pregar um exemplo, o Gampion, o Gampion, e colocar as coisas em cima, entendeu? Fazer como, Raílio? Tipo, eu quero fazer o desenho e colocar as coisas em cima. Tipo, eu quero fazer uma árvore, aí eu boto as folhas e eu... Ah, sim, 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 perfeito. Olha, gente, uma ideia aí também, maravilhoso, Raílio. Eu achei que era só um desenho simples. Maravilhoso. Você fez o esboço ali numa folha de papel de uma árvore, como a Raílio comentou. Não copie a Raílio, tá? Isso já é da Raílio. Faça outro, né? Mas a Raílio falou aí... É, num copinho que é feio. Mas aí a Raílio comentou aí. Não, gente. Tranquilo, Nicole. Tranquilo. Relaxa. Pode fazer, tá? Pode fazer então. Então, gente, sei lá, você fez uma árvore, ao invés de você desenhar, pintar de verde as folhas, você coloca a folha de verdade. Entende? Cara, tem milhões de ideias, pessoal. Trabalhar com texturas é uma infinidade de ideias. Agora, contanto, claro que você bote o seu aplicativo chamado Cérebro pra funcionar. Só que parece que tem gente que tá com esse aplicativo desatualizado. Gente, atualize. Você tem um aplicativo dentro da sua cabeça chamado Cérebro. Bota ele pra funcionar, cara. Pesquise no Google, pesquise no YouTube. Tem muitas dicas de como você fazer isso. Certo, gente? Então, resumidamente, o primeiro passo é pensar no que você vai fazer. Pesquise, veja dicas, compartilhe ideias com seus colegas, tá? Tenha ideias, gente. Duas cabeças pensa melhor do que uma. Três pensa melhor do que duas. Tá? Enfim. É só pra vocês terem uma noção aí, tá? Pronto. Tá entendendo? A Vitória comentou algo e deu uma dica. Entende? Então, assim, gente. Tenham dicas, cara. Certo? Tenham... Compartilhe ideias. Pesquisem aí. E aí, depois que você teve a sua ideia, você vai colocar... Você vai fazer o seu trabalho com textura. Você vai gravar um videozinho aí explicando as texturas que você fez. como você fez. E outra, gente. Um detalhezinho legal também. Se possível, pessoal. Beleza, beleza, Lara. E outra, gente. Eu queria que vocês também soubessem identificar a textura. Se ela é textura física. No caso, se ela é textura visual. Se ela é textura física. Se é uma textura natural. Se é uma textura artificial. Por isso que eu falei pra vocês. É de extrema importância que você reveja as aulas sobre textura. Certo? Pra que você consiga fazer um bom trabalho. Ok? E agora, por último, o meu último ponto que eu quero comentar aqui com vocês é aquela questão que o Carlos perguntou mais cedo. Gente, vocês podem me enviar esse vídeo na quinta-feira qualquer horário. contanto que seja na quinta-feira. Certo? Na quinta-feira qualquer horário. Tá? E por último... Preciso ser pra mandar pelo WhatsApp. Isso, meu amor. Pelo WhatsApp, tá? Falar no meu PV e mande pra mim lá pelo WhatsApp. Certo? Outro detalhezinho também extremamente importante, meus amores. Por favor, pessoal. Eu não sou adivinho. Eu não tenho bola de cristal. Certo? Ainda não aprendi a ler as cartas nem a mão de ninguém. Então, quando me enviarem um vídeo, escrevam também. Mandou o vídeo, escreve lá. Em forma de mensagem mesmo. Escreve lá seu nome completo. Não manda em forma de áudio. Escreva. E mais uma vez. Nome completo e turma. Maria Vitória da Silva Sauro. Mandou o vídeo. Escreveu lá. Maria Vitória da Silva Sauro. Oitavo ano. Entendeu? Mariana da Silva Santos. Oitavo ano. Fica mais fácil. Oi? Oi, como é que é, Gabi? Gabi, fala do outro. Também, né? Pra ficar mais fácil. Tipo, eu boto o Gabi ali. Eu coloco assim. Gabi, ele faria isso com a avó canta. Estou aqui a avó na escola educativa. Pronto. É, a questão da escola nem precisa se preocupar, tá, gente? Contanto que você coloque, você não esqueça, tá? Que você não esqueça. Que você não esqueça de colocar... Que você não esqueça de colocar a turma, tá? Nome completo e turma, certo? Nome completo e turma. Você não pode esquecer isso. Ok, gente? Então, é isso, tá? Essas aqui são as orientações. As orientações que eu queria dar pra vocês, certo? Com relação ao trabalho. Vai ficar essa aula gravada pra vocês. Nós vamos enviar daqui a pouquinho. E, em seguida, né? Além de enviar o... Essa aula gravada, eu também vou enviar os slides com o assunto de história e com o assunto de arte também, tá? Mas, gente, é muito importante que você reassista as aulas. Até porque você sabe muito bem que é nas aulas que eu coloco algumas coisas, eu adiciono algumas coisas. Puxo setinha pra aqui, puxo setinha pra ali, né? Então, muita coisa que vocês vão rever na aula não está no slide, certo? Então, fica a dica aí pra vocês também, tá? Então, é isso por hoje. E amanhã nós damos continuidade com a guerra de secessão, né? Estados Unidos no século XIX e guerra de secessão.